5, 4, 3, 2, 1 Por onde eu começo? Começa do início Já é, então... Então, isto quer dizer que vamos voltar para o princípio? Não, não, Pumba Não, nós vamos voltar para antes do princípio Estão apaixonados? Apaixonados? Estão apaixonados? Estão apaixonados? Vejo outro coração batendo Ele tem dois corações? Não, mas você tem dois bebês Eu vou ser spive! Ele não é perfeito Ela é perfeito Primeiro aninho de vida Um pinguinho de gente É a nossa família Já me deu tanto susto Perdi as contas das noites em claro Hoje não mudou muito Se bobear, dá mais trabalho Só pai e mãe sabe o que é Ficar de joelhos pra ver seu filhinho de pé Ah, Pumba Veja só o filhotinho É a carinha do papai Primeiro choro Primeiro abraço Primeiro tombo Primeiro passo Tudo isso começou O dia em que você chegou Primeira volta de bicicleta Santa, agora consola Esqueci a mochila Pra escola É, escola Você vai estudar aqui demais O dia em que você chegou O dia em que você chegou Eu conheci o amor O dia em que você chegou Permissão pra fofura, senhor? Permissão dada, mas sejam breves O que vocês estão fazendo? Bolo Bolo Deixa eu ver os bolos Nossa Então dá um tchau aqui Olha aqui pra colação Ô, ô, calma Eu também sou princesa Que tipo de princesa você é? Promete cuidar bem dos seus cachos E sempre me abraçar quando eu chegar Promete sorrir sempre com os olhos Com certeza é uma princesa Como poderia ser tão linda E não ser uma princesa Você sabe que eu te amo, né? É claro Ele tá dominando a casa toda Você tá dominando a casa? Promete aproveitar cada segundo Desse tempo que já passa tão veloz Eu vou te contar, amigão Pior que isso, só dois isso Eu lembro quando você chegou nesse mundo Sorrindo aos poucos quando ouvi a minha voz E hoje corre pela sala Brincar de existir Melhores amigas hoje Amanhã E sempre Esse é o cara Formou Mãe Mãe tem que ser durona Claro, claro Durona Boa Eu vou dar conta disso Desejo a você O que há de melhor Eu prometo Pode contar comigo sempre A minha companhia Pra não se sentir só O sol, a lua e o mar Você arranjou uma boa família aqui Família de verdade É? Eu dei muita sorte Te amo, pai Também te amo, filhote Meu melhor lugar sempre é você Você é a razão Da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor, por favor Vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo Ela não vai ser a sua garotinha Pra sempre Eu sei Ah, que orgulho da mamãe Você vai ser uma adulta maravilhosa Eu sei que vai fazer coisas incríveis um dia Deve ser um pai divertido É Só de baratia do mesmo Eu sabia Sabia que eu tinha feito uma boa escolha De que? Do meu melhor amigo E eu sei que vai ser Transcrição e Legendas por Quintena Coelho